Oração de Nossa Senhora Aparecida Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida Vós que nos amais e nos guiais todos os dias Vós que sois a mais bela das mães A quem eu amo de todo meu coração Eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça Sei que me ajudareis e sei que me acompanhareis sempre Até a hora da minha morte Que assim seja Eu vos peço mais uma graça Eu vos peço mais uma graça Eu vos peço mais uma graça